Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente E no vídeo de hoje, gente, eu vim fazer uma torta pra vocês Uma torta super simples e com recheio de bicho de pé Que é também o título desse vídeo, uma torta de bicho de pé Se você ainda não conhece essa torta e ficou curioso pra saber como ela é feita Então, é só você se inscrever no canal e continuar aqui no vídeo Gente, essa foi um bolo que eu tava aqui em casa e falei Meu Deus, que vontade de comer bolo Porque tem dias que eu tô numa vontade super grande de comer um bolo, gente, juro por Deus E vou e faço as minhas próprias loucuras que dá certo, tá? A massa é uma massa amanteigada que já tem vídeo aqui no canal Que se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo A minha massa amanteigada que eu uso, que eu faço Pros meus bolos, bolos de encomenda que todo mundo ama, tá? Então, o recheio super simples de bicho de pé Que se você também não viu ainda como é que se faz um bicho de pé O recheio de bicho de pé é só vir aqui na descrição do vídeo Que vai tá o link aqui do recheio de bicho de pé Então, vamos ao passo a passo dessa receita Então vamos lá, gente Vamos fazer aquela leve prensagem Que aqui na minha forma já tá Uma fatia de bolo, já tá com plástico Aqueles plásticos normal de verdura Minha calda de água e açúcar E meu recheio que se você não viu ainda o vídeo do meu recheio de bicho de pé Tá aqui na descrição do vídeo E vamos com as camadas E vamos fazer uma leve prensagem Se você ainda não viu nenhum vídeo Eu prensando o bolo, tá aqui também no canal Tchau! 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 E gente, eu fiz uma ganache super simples aqui Eu peguei 500 gramas de chocolate meio amargo Derreti e adicionei 50 gramas de creme de leite Super simples, fácil e rápido Então gente, fica agora com eu cobrindo esse lindo bolo com recheio de bicho de pé Lembrando que se você ainda não viu a minha receita de bicho de pé De recheio de bicho de pé Super gostoso e super cremoso É só você vir aqui na descrição do vídeo que vai estar o link dele Então fica aí com esse maravilhoso e belíssimo bolo de bicho de pé Tchau! 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 Ah gente, eu fiz essa açúcar com corante que é super fácil pra decorar em cima e deixar com um toque mais especial. E aí meu amigo, diz aí o que vocês acharam dessa receita, super simples e fica uma delícia. Então se você não é inscrito e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui e reproduz. E me marca lá no Instagram, arroba filipelima underline lip. Eu acho que eu vou trocar esse lip por cake, né gente? É porque gente, eu só não troco o lip por cake, porque eu fiz o meu cartãozinho, cartãozinho do meu ateliê e botei lá no meu Instagram como lip. E ainda tem muitos cartãozinhos, é por isso que eu não troca ainda, mas eu não vou trocar. É só esperar meus cartãozinhos acabarem, pra eu fazer outros e botar cake. Então gente, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!